Em instantes, noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos falar de pecuária com bubalinos e saber também das vantagens e benefícios da proteína animal na alimentação humana com o Dr. Wilson Rondó. Está no ar o noticiário Tortuga. Carne magra, lácteos livres da beta caseína que causa alergias e alta rusticidade. Não estamos falando de alguma raça bovina, mas sim de toda a população de bubalinos. A Associação Sulina de Criadores de Búfalos, fundada há 43 anos, está retomando as atividades de fomento e também para estruturar a cadeia produtiva. A Desirê Moller, presidente da Ascribo, uma defensora dos búfalos e criadora na região metropolitana de Porto Alegre, é a nossa entrevistada. Isso mesmo, Márcia. E agora, direto de Esteio, estamos aqui com a Desirê. Bem-vinda aqui ao programa Noticiário Tortuga. Bom dia, Cairo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, muito obrigado aqui pela sua participação. E hoje, para a gente bater um papo aqui sobre criação de búfalos. E, Desirê, eu queria que você falasse como produtora, mas também como presidente da Associação dos Criadores de Búfalos do Rio Grande do Sul. Quais são hoje os maiores desafios e também as oportunidades que os criadores, produtores de búfalos têm hoje no mercado? Nessa nova gestão, a gente está procurando reunir o maior número de associados, porque o búfalo é um animal que tem uma carne extremamente magra, com percentuais de gordura, colesterol, carboidratos, bem inferior ao do bovino. O leite de búfalo, ele é um leite que tem a beta-caseína A2A2, que, ao contrário do leite bovino, que tem a beta-caseína A1 ou A1A2, é um leite que pode gerar desconforto gástrico, muito semelhante à intolerância à lactose. E isso não acontece no leite de búfalo, por isso que é um leite de beta-caseína A2A2. Então, a gente tem visto que o mercado do queijo, principalmente, tem crescido muito. E o da carne, como a produção de carne, a nível de Brasil, o búfalo representa apenas 1%, é um nicho que a gente está conseguindo se inserir cada vez melhor. E como que a associação, agora você à frente da Associação do Rio Grande do Sul, vai trabalhar, quais são os projetos para amplificar ainda mais tanto a colaboração junto aos produtores de búfalos e também a abertura de novos mercados? Então, nós estamos desenvolvendo um aplicativo para rastrear melhor o nosso produtor. Nós temos uma média, uma estimativa de 800 produtores no Estado. associados, nós temos apenas 65. E o Rio Grande do Sul tem uma estimativa de 70 a 80 mil cabeças. Tem vários produtores, a maior parte deles são pequenos produtores, que acabam ficando isolados nessa cadeia, nessa cadeia de produção. E o objetivo dessa rastreabilidade é de conseguir juntar o produtor, conseguir padronizar um produto, tanto a carne quanto o leite, e facilitar o transporte desses animais, tanto o animal para o frigorífico quanto o leite para o adicínio. E a gente também, nessa nova gestão, a gente instituiu o Conselho Consultivo, que é composto por 10 membros, entre eles, alguns produtores. Temos membros da Federação Americana de Produtores de Búfalo e da ABCB, Associação Brasileira de Búfalo, e cinco universidades. Temos a Embrapa também, com a gente. E mais o G-Book, que é o Grupo de Estudos de Bubalinos da URSS. Por que nós montamos esse conselho? Existem poucos materiais científicos divulgados do Búfalo. E para um produtor ou um novo produtor, ter material científico publicado é extremamente importante. É conhecimento. Hoje em dia, o conhecimento está no próprio produtor. Com certeza. E, Desirê, aquele produtor hoje que já tem bovinos dentro da sua fazenda, ele tem que fazer algumas adaptações se ele quiser começar a criar búfalos também? Ou é mais fácil para esse produtor que já tem ali os bovinos? Qual é a dica que você deixa para quem quer entrar aí nessa produção? Eu crio búfalos há três anos. E, assim, a nível de investimento, né? Investimento mais do que triplicão. Com o mesmo rebanho que eu comprei há três anos atrás. A búfala, ela tem a taxa de natalidade extremamente superior. Consegue manter um rebanho produzindo por 20 anos. O custo do terneiro acaba sendo um pouquinho mais alto. Porque na hora do desmame, tu desmama animais com 80, 90 quilos a mais que o bovino em campo nativo. E o melhor de tudo, a gente não tem carrapato. E, assim, é aquela história, né? Ai, o búfalo destrói cerca, destrói o campo, porque ele faz barro por tudo. É um mito, né? Os búfalos, eles respeitam muito bem cerca. Tanto é que a gente tem piquetes de um fio de choque e eles não passam por esse fio. Eu tenho açude, porque o búfalo é um animal que, por ele ser muito preto e por ter poucas glândulas soripares, ele precisa de um conforto térmico maior. Ele elimina menos suor que os bovinos. Quem não tem essa possibilidade, uma boa sombra também resolve. Mas, na questão de manejo, eu acho que eles são mais fáceis de manejar do que o bovino. Eu, por exemplo, eu não tenho sapataz. Quem lida com os búfalos sou eu e as minhas duas filhas, de 5, 6 anos. E é muito fácil. Olha, nunca deu correria, gritaria. Eles são animais extremamente dóceis. As meninas montam neles, sabe? Eles dão o que recebem. Então, no meu caso, eu tenho animais extremamente carinhosos. Quero te parabenizar por todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí junto à associação. Então, parabéns também aí pela sua produção e quero te agradecer mais uma vez pela participação aqui no nosso programa. Um bom dia para você. Bom dia, obrigada. Autor de diversos livros e estudos sobre os benefícios da proteína animal bovina, a carne e o leite na saúde humana, o nutrólogo Wilson Rondó dispensa maiores apresentações. Hoje ele vem ao noticiário Tortuga para reforçar informações sobre a qualidade dos produtos oriundos da cadeia brasileira, onde os animais são criados essencialmente a pasto. Acompanhe a entrevista do Cairo Rodrigues. Isso mesmo, Márcia. E agora, direto de São Paulo, quem conversa conosco é o doutor Wilson Rondó. Bem-vindo aqui ao programa noticiário Tortuga, doutor. Bom dia, Cairo. Espero que eu possa contribuir com o trabalho de vocês aí, que está indo super bem. Fico contento aqui. A gente agradece pela sua participação aqui, doutor Rondó. E hoje, para a gente falar um pouquinho aqui de saúde. E, para começar, eu queria que você falasse para a gente quais são os benefícios aí do consumo do leite para a saúde humana, visto que a gente tem tantas fake news hoje, que são jogadas aí na internet. Muitas pessoas acabam acreditando. Mas eu queria que você mostrasse para a gente o que a ciência diz aí sobre os benefícios do leite para a gente. Se há um alimento que é bem controverso, esse é o leite. Porque uns acham que ele funciona muito bem, que ele é super saudável. Outros dizem que não é indicado para o consumo humano. Mas, na verdade, a humanidade evoluiu tomando leite. Mas qual o leite que nós evoluímos consumindo? O leite normal, natural, de animais criados soltos, sem pasteurização. Esse é o melhor dos mundos. Claro que, na nossa modernidade, muita coisa se perdeu. E isso acaba se induzindo uma produção mais em massa, que acabam utilizando de pasteurização. Mas ainda há possibilidade de se consumir produtos lácteos que são de leite cru. Que, na verdade, são realmente os mais benéficos. Porque se preserva as vitaminas, minerais. Se preserva os probióticos, que é o que permite a proteção da mucosa gastrointestinal, aumentando a imunidade. Muito ao contrário do que se prega. Tanto é que você sabe, eu tenho um livro só de leite. Claro que se vai consumir o leite, hoje, ainda no mercado, você vai encontrar somente o leite pasteurizado. Mas tem de animais de qualidade criados soltos, tem de gado, por exemplo, que eu sempre prego que seja leite A2. A2, que é o menos alergênico, porque não forma uma proteína que é irritante. Ela, no intestino, vira um opiáceo. As reações bioquímicas a tornam um opiáceo, o leite A1. E isso acaba degenerando a nossa condição de saúde. Aumentando o risco de colesterol, diabetes, doença cardiovascular, autismo, obesidade. Se nós formos analisar todos os mamíferos, todos são leite A2. A2, A2. A mulher. Por isso que muito se indica, às vezes, para a criança, passa com leite de cabra ou leite de búfala, sei lá. Por quê? Porque são leite A2, que não vai dar nenhuma manifestação desfavorável. Mas não quer dizer que você não possa usar o pasteurizado. Tem situações que nós não vamos ter escolha. Então, que seja da máxima qualidade possível. Você escreveu recentemente um artigo para a revista da ABCZ. E nela você citou também os benefícios do consumo da carne vermelha. E eu queria que você destacasse alguns desses pontos aqui para a gente. A carne vermelha, recentemente, foi feita uma meta-análise em uns 15 países. Se fez uma avaliação, se essa carne bovina poderia acelerar o envelhecimento, induzir câncer, engordar, se ela dava a perosclerose. Ou seja, se ela causava algum problema desfavorável. Se comparou populações que consumiam com populações que não consumiam. E nada foi provado contra a carne. Realmente, ela não tem nenhuma influência nesses problemas. E muito pelo contrário. Ela ainda pode melhorar as suas defesas em relação a esses questionamentos que haviam. Só que ainda se insistem nisso, não sei por quê. As pessoas não querem aceitar. A ciência é algo que tem que aceitar. É muito claro e isso a gente tem que seguir. Que é o que eu faço. Agora, a carne vermelha, ela é riquíssima em vitaminas, minerais, ácido graxo essencial. Hoje, o gado, especialmente o gado que pastoreia, ele está consumindo esse capim. E nesse capim, há uma riqueza muito grande de ômega 3. Fazendo com que a carne vermelha, hoje, seja o alimento mais rico em ômega 3. O carne de animal a pasto, diferente do confinado. Porque no confinado, o fato de se consumir grãos, milho, soja, etc. Aumenta o ômega 6, que é pró-inflamatório. Que é o abodo nesse meu livro aqui. Nesse livro, eu explico tudo isso. O que está acontecendo com a nossa realidade. E aí, quando você consome esse tipo de carne, você tem essa riqueza de ômega 3. Além do que, a carne vermelha tem estudos modernos mostrando que ela inibe. Ela não deixa o telômero. O telômero são estruturas do DNA que vão encurtando, conforme nós recebemos o estresse do dia a dia. Poluição, agressão ambiental, erro alimentar. Todos os fatores que estão agredindo o nosso organismo, nós vamos tendo o encurtamento de telômeros. Quando se consome carne vermelha, nós temos substâncias que inibem que esses telômeros se encurtem. Essas estruturas, as perninhas finais do DNA se encurtem. Então, isso promove o quê? O prolongamento, aumenta a longevidade das pessoas com qualidade. Porque se vai encurtando, vai diminuindo a expectativa de vida e aumentando a proteção de doenças. Outro ponto importante é que ela consegue, como os componentes que ela tem, estimular a célula tronco. Célula tronco são estruturas embrionárias que nós temos no nosso corpo e com os anos nós vamos perdendo a capacidade de produzir. É o que regenera o corpo inteiro. Então, nós precisamos estar alimentando. E a carne vermelha leva esse aporte nutricional. Então, nós temos que aumentar as defesas o máximo que a gente pode para ter uma vida longeva e com qualidade. Quero te agradecer aqui mais uma vez pela sua participação no nosso programa. E eu espero em breve aqui vê-lo novamente para a gente bater mais um outro papo aqui sobre saúde. Obrigado, Cairo. Olha, é um super dia para vocês. E lembre-se, nós temos a melhor carne e o melhor leite do planeta e nós temos que explorar isso. Você pode rever as entrevistas de hoje e também todo o conteúdo dos programas anteriores exibidos aqui no canal do Boi acessando o nosso canal do YouTube. Aponte a câmera do seu telefone celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Quando você for para lá, aproveita, curte, compartilha e ative as notificações para ficar sempre bem informado. Siga a Tortuga nas redes sociais no perfil arrobatortuga.dsm Nós estamos aqui no canal do Boi de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã e eu te espero no próximo programa. Boi de segunda a sexta-feira.